Eu quero estar neste lugar Onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas Eu quero estar neste lugar Onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague Em Tua presença, Senhor Jesus Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me revo ao Teu agir Meu anseio é permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença Em Tua presença, Senhor Eu quero estar neste lugar Onde o poder não me corrompa Riquezas não me seguem Eu quero estar neste lugar Onde o mundo não me atraia Paixões não me seguem Em Tua presença, Senhor Jesus É onde eu quero estar Em Tua presença, Senhor Jesus Santo Espírito Eu me revo ao Teu agir Meu anseio é permanecer em Teu amor Em Tua presença, Senhor Jesus Senhor, em Tua presença Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Obrigado.